Hoje o chefe Henrique Oliveira te ensina a fazer um usuzukuri de dourado. Esse prato lindão que impressiona qualquer um. Então bora pro vídeo. Salve, salve meus queridos! Chefe Tabetes na área e no vídeo de hoje então eu aprendo junto com vocês a fazer um usuzukuri. Ou carpaccio como também é conhecido. E a gente vai aprender com esse cara aqui, chefe Henrique Oliveira. Te apresenta aí meus queridos. Oi galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Primeiro de tudo quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o chefe, de ter me chamado, muito obrigado. Vamos juntos. Bora lá então apresentar o Korsi Suzukuri pra vocês. Ah, pra quem não me conhece, eu trabalho há 10 anos com sushi. Sou chefe do restaurante Karatemark em Campo Bondo e o Grande do Sul. Beleza? Então bora lá? Bora lá. E o chefe vai fazer pra gente um usuzukuri de dourado. Que é um peixe branco muito top. A gente fez um combo de meia nele, é um processo que fica na alga durante 24 horas. Ele deu uma desidratada e o chefe vai fazer o suzukuri desse peixe. Pra gente tentar fugir um pouquinho do salmão de novo. Outra curiosidade, o nome o suzukuri vem do peixe Suzuki, que é o robalo. Que ele faz fatias finas desse peixe, porque ele tem uma textura um pouco mais firme, ele é mais fibroso. Então corta as fatias bem fininhas e emprata no prato. Emprata no prato é bom, né? Emprata em volta do prato. Tá, resumindo vocês vão ver como é que ele vai fazer agora aqui. Fica lindão. Bom, então tá galera, vamos pra prática então. Quero mostrar pra vocês aqui como funciona. Primeira coisa de tudo que eu faço é dispor o peixe, no caso, né? Eu ia dizer o salmão. Com a parte onde foi tirada a pele pra cima. Sempre pra cima e o lado mais baixo pro teu lado. O lado mais alto pra frente. Aqui no caso, como ele tem essa bordinha, que é assim, eu sempre dou uma ajeitada nele, né? Pra deixar ele aqui assim, ó. Em uma forma meio que triangular. Só tirar essa partezinha aqui. Pra ficar com o desenho bonitinho. Mais simétrico. Isso. Aqui como o peixe tá com as fibras viradas pra cá, nesse sentido aqui, eu vou pegar a faca e vou cortar ao contrário da fibra. Pra que fique um pouco mais macia a carne e ele se desfaça melhor. Se eu fosse cortar a favor da fibra, ia ficar mais rígido a carne. Então a gente pega e corta aqui, dessa forma aqui. Tira o primeiro pedacinho. Pra alinhar a peça. Pra alinhar a peça. E agora sempre mantém. A corte vai ser assim, tá? A gente sempre vai manter essa direção da faca aqui, esse ângulo da faca. Tem que cuidar pra quando chegar no final, tu começar a fazer isso aqui, ó. Muitas vezes acontece, até comigo mesmo acontece ali. O cara vai fazendo, chega no final e a faca tá assim já. Então sempre cuidar isso aí. Sempre cuidar pra pegar assim no tamanho certinho. Então eu vou pegar o prato aqui. Tu corta uma fatia e já bota no prato ou tu corta tudo depois que emprata? Não, eu vou cortando e botando no prato. Ah, show. Porque esse cara corta tudo antes e deixa de lado, é como se fosse dois trabalhos. Tipo, vou ter que botar aqui e minhas coisas que eu vou botar no prato. Né, já corta e já emprata. Então vamos pro corte aqui então. Como eu disse, cortando sempre contra a fibra em fatias bem fininhas. E aqui quando for dispor no prato, sempre coloca o peixe reto. Sempre reto pra frente. Às vezes tu começa a colocar no prato e começa a fazer a curva com o peixe também. Tipo, tu bota a lâmina meio que de lado, chega no final e não dá certo também. Ele não fica bem simétrico assim, sabe? Acho que foi esse um dos erros que eu fiz quando eu tentei fazer. É, tu bota pra frente e se tu não movimentar o prato, é normal que tu faça isso, sabe? Tu vai começar a fazer assim com a lâmina. Então sempre dá uma movimentadinha no prato pra te colocar a próxima. E eu vi também que tu vira a fatia. Eu vi isso mesmo. Isso aí, quando eu pego assim eu viro ela pro outro lado. Eu também uso o auxílio da faca aqui da pontinha dela, né? Pra dar uma esticadinha. E aqui, ó, como esse prato aqui tem borda, eu consigo pegar e usar a borda dele pra dar aquela voltinha no peixe aqui, ó. Tu passa o dedo aqui, ó, só pra dar aquela viradinha, sabe? E o que faz a bordinha ficar levantada é a outra fatia. A outra fatia. E no final, quando eu for botar a última, tipo se eu for fazer ele reto aqui, quando eu for botar a última, eu boto ela por baixo e ele vai ficar levantado também. Ah, irado. Então tu faz a fatiazinha, dá uma viradinha no prato pra te manter o ângulo reto. E o que vai abrindo aqui, tu vai fechando com a mão mesmo. Ah, uma coisa também que pode acontecer, às vezes é tu pegar o peixe com a fibra virada pra cá, tá? Só que quando a fibra tiver virada pra cá, tu não vai pegar e vai virar o peixe ao contrário, pra te cortar assim. Só vai cortar assim daí? Tu vai virar tua faca daí. Mantendo aquela mesma regra, de deixar a parte baixa pra ti, a parte 1 e tirou a pele pra cima, e a parte mais alta vai ser pro outro lado, né? Sim, show de bola. Então tu vai virar a faca daí. É que também sempre tentar pegar com a parte mais de trás da faca aqui, né? Mas pra fazer um corte só, né? Sim. Pra não ter que ficar, serrar o peixe. Numa passada. Quando é que tu sabe a hora de começar a vir pra dentro? Tipo, até então tu tá só na borda, né? Só na borda, aham. Cara, quando... Tipo assim, se eu quero fazer ele... Posso dizer mais a... É que dá pra ir de vários jeitinhos. Não, né? Ou bastante volta, ou menos volta. Isso, isso aí, aham. Assim, eu tento chegar mais ou menos aqui assim, ó, pra fazer a volta. Quando tiver mais ou menos um terço do prato, eu começar a virar ele. Pra vir pra cá. Show. Se eu virar aqui assim, eu acho que ele vai ficar meio que muito curto, sabe? Sim. Então eu deixo ele tipo mais... Eu gosto de deixar ele mais extenso. Depois as outras vão subindo aqui assim? Ou não? A pontinha dela sobe. A pontinha dela vai subir. Como a gente vai... Tipo assim, tá vendo que a lâmina aqui ela tá grande, né? Depois, tipo... Quando eu tiver chegando aqui assim, eu vou começar a cortar daquele outro jeito. E vai começar a diminuir ela. Porque se eu botar uma lâmina desse tamanho aqui no meio, vai... Aqui no meio vai se embolar todo, sabe? Sim. E é o que a galera às vezes me pergunta, sabe? Chega no final ali e diz, ah, eu não consegui. Ficou bem aqui embolado. É porque eles não estão ligados que tem que tirar menor. Aham. Esse corte que eu quero pegar. Esse de tirar antes. Irado. Isso é bastante Suzukuri lá no... Sim, sabe. O que a gente trabalha? É. E só tu faz ou tem mais gente que tu faz lá? Não, quando precisa os outros fazem. Normalmente os alacartes ficam tudo pra mim, né? Sim. Mas às vezes eu tô muito atolado assim, sabe? Tem mais de avessos no outro, cara. Daí, é, daí os outros tem que fazer dele. Agora chegando até aqui assim, faltando pelo menos um terço do prato pra terminar, eu vou começar a dar uma fechadinha nele. Agora eu vou dar uma... Vou botar um angulozinho um pouquinho mais pra cá agora. Pra ele começar a fechar a borda aqui. A borda não. Fechar o centro dele aqui no meio. E terminar ele bem pequenininho aqui no meio. Agora aqui eu vou... Agora tá vendo que todo ele aqui pela borda, ó. Mais ou menos da mesma distância. Quase um dedo de finalizar, tá? Agora aqui eu vou botar ele um pouco mais pra baixo. Olha, ele tá um pouquinho mais pra baixo já do próximo. E assim eu vou seguindo agora até o final. Isso era uma dúvida que eu tinha, era bem isso. A hora que eu... Aos poucos eu tentava ir fazendo a curva, sabe? Não fazia reto até lá, sabe? Daí me perdi na volta. Que privilégio, hein, meus queridos? Ser aulão aí de o Suzukuri com o mestre da parada. Depois, ó, entrar no Instagram dele lá e olha os pratos lindos que tem postado. É um absurdo. Agora aqui nesse ponto, eu vou começar a fazer um corte um pouco diferente. Eu não vou finalizar até cortar toda a lâmina ali no final ali. Eu vou tirar um pedacinho antes dela. Vou meio que cortar o peixe assim, ó. Pra ela começar a ficar num tamanho menor do que as outras. Pra não acontecer aquilo que eu disse, que se não tu bota a lâmina do mesmo tamanho, ele vai começar a ficar todo embolado aqui no meio, né? Então vou começar a diminuir agora elas. Show. Entra o corte igual e sai antes. Sai antes. Isso aí. Tchau. Okay. A gente consegue dar uma modelada nele também por ele estar por cima do outro peixe, a gente vai deixar ele mais alto. Os cortes que a gente pode tirar para não atrapalhar também. Eu sei que eu não tinha feito ainda com o dourado do Maru. É muito diferente? Não é muito diferente. Independente do peixe que tu pegar, a regra vai ser a mesma. Sempre com a regra de corte das fibras. Uma tilápia fica bem legal também, com aquelas pontinhas vermelhas dela. Sim, fica um detalhe massa. A tilápia tem que usar mais de um filézinho para fazer toda a volta, ou fazer um só. Depende do tamanho dela. Se for uma tilápia grandona, tu até consegue fazer, sabe? Mas é raro, é raro para uma tilápia tão grande para fazer aqui. E normalmente do lombo da tilápia? Sim, o lombo. Não usa barriga. A barriga é muito não tem como, né? Não tem como. É muito fininha, né? E quando for fazer de um lombo de tilápia, tu sempre tenta pegar o mesmo lombo com o mesmo desenho, né? Porque se tu pegar um lombo de um lado e um lombo do outro, vai começar de um jeito, e no final de terminar de outro. Daí no final é que o desenho tá... Vai mudar. Vai mudar. Não vai pegar o mesmo padrão. Ah, agora eu vi que tu tira do mesmo tamanho mais ou menos que eu tava tirando antes, ou agora tu faz uma curva maior no meio? Isso aí. Daí se eu tirasse... Olha tipo a diferença que tá essa lâmina dessa aqui, né? Essa aqui tá muito mais fininha, um pouco menor. Se eu tirasse do mesmo jeito aqui assim, ia tá cheio de peixe no meio, sabe? Sim. Aham. Ah, e é um prato demorado, né? Se tu quer fazer ele bem direitinho. Ah não, tem que ser no detalhe, né? Tipo, no restaurante eu não consigo fazer muito isso aqui já. Faz mais o aberto todo. O aberto todo. É mais rápido. E lá a gente também conta por lâmina, né? Daí que a pouco... Se a gente contasse o prato por peso, a gente conseguiria fazer desse jeito, né? Sim. Mas como a gente conta por lâmina... Ah, é 20 lâmina no carpaccio. Tem que fazer as 20 e virar o aberto. Isso aqui não tem como contar com o lâmina. Né? Não tem como. Se tu vendesse ele pelo peso dele, tu conseguiria já... Tipo, ah, o prato tem 200 gramas. Aham. Beleza? Consegue. Aqui vamos botar a última então pra fechar o... A última? Um buraquinho. Bem pequenininha. Vou tirar essa pontinha ali ó. O chefe terminou então o corte dos peixes agora. Vai finalizar o prato com algumas coisas. Mas antes disso, só uma coisa que eu peço pra vocês. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Deixa like nesse vídeo que ajuda demais a gente. E vamos deixar o arroba nosso aqui. E vocês seguem nós no Instagram também. Arroba chefe Tavetes e arroba chefe Henrique Oliveira. Vai estar aqui embaixo. Tá? Então acompanha o trabalho dele lá. E é nóis. Bora pra finalização. Então tá então. Vamos finalizar agora com algumas florzinhas, algumas coisinhas, só pra deixar o prato mais colorido. O que a gente tem aqui. E o molho tu vai chegar a usar? Vou usar assim no final eu uso o molho. Aham, no final. Salsinha crespa. E pra finalizar a gente coloca um pouquinho de flor de sal. Um molho ponzo. E uma raspinha de limão siciliano. Ah, vale lembrar pra galera que o siciliano a gente não raspa até a parte branca senão pode amargar o prato, né? Só a casquinha amarela mesmo. E aí, tá pronto o nosso suzukuri. Irado. Baita aula, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Lindo, 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 lindo. Vou mostrar pra vocês assim ó. Essa cai não. Pode cair as florzinhas. Eu acho que... Olha que lindo. Então, meus queridos, esse foi o nosso prato de hoje. Uma aula incrível de o suzukuri com o chefe Henrique Oliveira. A gente trouxe um prato muito bonito e saboroso sem usar salmão. Um dourado do mar. Então, eu convido vocês mais uma vez a experimentarem novos pescados, novos sabores. Tentar sair um pouquinho só do salmão, limitado ao salmão. E te agradecer mais uma vez por ter vindo e aceitado esse convite com nós. Agradeço. Valeu, obrigado. Muito obrigado mesmo. Pra quem não sabe também, o chefe faz consultorias. Então, vamos deixar o Instagram dele aí. Acompanhe o trabalho dele lá. E a gente vai se despedindo então, meus queridos. Um grande abraço. Do Amorigato. Valeu. Tamo junto. Obrigado. É nóis. Ah, tem que provar, né? Tchau. 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 Tchau.